Macramê, do árabe macramá, guardanapo ou toalha, técnica de tecelagem manual que consiste em dar nós, originalmente usada para criar franjas e barrados em diversas peças. A dona de casa Selma, que é mãe de oito filhos, trabalha com artesanato há alguns anos, fazendo tricô, e recentemente se encantou com o macramê. Ela ensina esta arte para os alunos da Casa da Avonésia. O macramê é um trabalho um pouco diferente, porque sempre a gente usou agulha, para bordar, para crochê, para tricô, e ele não, ele é feito só com as mãos. É uma técnica muito antiga já, não é de hoje. E os próprios nós, né? Nós são, tem alguns nós que são milenares que os pescadores usavam nas redes, usam ainda nas redes. E é bem antigo. E agora voltou muito em a moda, né? Que fala, a moda borrou, né? O pessoal, mesmo quem não é, porque também era usado com o pessoal meio que é alternativo, né? Gosta do filtro dos sonhos, aquelas coisas assim. E começou como moda para painel de parede, cabeceira de cama, assim, na sala. Em vários locais, quer dizer, está sendo usado para muita coisa, né? Para fazer o macramê, é preciso usar a linha, tesoura, fita métrica e o item principal. Criatividade, né? Depois que você vai aprendendo os pontos, você vai fazendo, você vai conseguindo, criando peças autorais, né? Tem muitos cursos também pela internet, né? Alguns são mais caros, mais difícil acesso, né? Mas tem muitas coisas gratuitas, né? Da arte do macramê, dá para desenvolver lindas peças. Uma excelente opção para a decoração de Natal. Filtro de sonhos, enfeites, saída de praia, aquelas cúpulas antigas de abajur, sabe? Fica meio amarelado, né? Você tira, faz trabalhos ali, os painéis de parede. Olha, é uma infinidade de coisas bem grandes, viu? Eu mesmo, cada dia que eu vou pesquisando na internet, vou me surpreendendo. É uma forma da pessoa, às vezes, conseguir uma renda, né? Embora o artesanato não seja muito valorizado, né? E de presentear, né? Eu gosto muito de presentear as pessoas com coisas que eu faço, né? Quando fazia peste o ouro, que era também. E agora, esse Natal, também o povo pode esperar que é tudo no macramê. Se você se interessou pelo macramê, pode participar das aulas que são ministradas pela Selma Matos na Casa da Avonésia, que fica localizada na rua Irineu Trevisan, 190, na Vila Moscone. Uma coisa que a gente faz com as mãos, né? Então, aquilo dá uma coisa, parece que um pedacinho da gente fica em cada peça, né? Fica em cada coisa. Então, vai um carinho, vai uma coisa. Pra mim, e agora, nesse momento também, foi também uma terapia, né? Porque essa questão da gente não... Agora, não tá um pouco mais flexível, mas de não se reunir tanto. Então, é um modo de ocupar o tempo, né? Como você usa as mãos e coisas, isso ajuda muito na mente da gente, né? Até todos estão convidados, toda quinta-feira, às 17 horas, estamos lá pra ensinar macramê, né? Estão aprendendo, mas é uma forma, né? Até uma pessoa ontem falou, é verdade, antigamente as pessoas se reuniam pra fazer as coisas, fazer... Mesmo no interior, aqui tem muito, né? Fazer pamonho, fazer uma... Então, pra fazer uma arte também, né? Pra si, pra vender, pra presentear.